Ah, a bobinha pensou que podia agarrar seu irmão Max. Por favor. Pobrecinha. Vai e não volte mais. Além do mais, o que está fazendo nesse lugar? Esse lugar é muito, muito simples para alguém como você. Ai, Max. Você não tem dignidade ou é furta? Entenda que o Max não quer nada com você. E se a sua intenção nos separar, vai ficar na vontade. Porque o Max e eu estamos comprometidos e vamos nos casar. Isso é o que você acha? Só que vamos nos casar mesmo que todo mundo esteja contra. E pode ir correndo dizer para a Vitória. Não importa, porque é assim que vai ser. Você não vai se casar com o Max. Mesmo que a Vitória não faça nada, eu vou impedir isso. Eu juro. Maria, calma, calma. Isso é despedido muito. Helena. Mas... Mas eu sei. Quer saber onde ele está? O seu filho... O seu filho está morto! Está morto! Morto como o meu! Calma a boca! A boazinha abraçando a coitadinha. Helena. Por favor. Isso é para você aprender a ficar calada. Maria, você está bem? Vai, levanta! Defende ela! Não vai defender ela! Você não fala com ela assim, não! Me solta! Me solta! Alguém ajuda! Não vai defender ela! Não vai defender ela! Não vai defender ela! Não vai defender ela! Tchau.